Vai dar o maior golpe ao povo brasileiro essa semana. No final do ano passado, no apagar das luzes, antes do recesso de final de ano, no dia 20 de dezembro, o governo, comprando votos, conseguiu aprovar a pior reforma tributária da história da humanidade, colocando o Brasil como o país com o imposto do mundo. Muitas pessoas ainda não perceberam isso porque esses impostos ainda não foram implementados. Por quê? Porque falta votar a regulamentação dessa reforma tributária. Então são dois momentos. No primeiro momento, eles aprovam o projeto de lei do governo, que votou ou que não votou no Lula. Você vai ser o maior pagador de impostos do mundo. Porque, obviamente, tem que sustentar toda essa roubalhinha. Infelizmente, eu tenho que te falar que a regulamentação da reforma tributária vai ser aprovada. Os alí que se vendem já emitiram boletos aprovaram essa semana a Toque de Caixa. Um projeto que vai acabar com a vida de muitos brasileiros. Eu vou te mostrar rapidamente os pontos mais grotescos disso daqui. Só pra você ter uma ideia. Você que paga plano de saúde. Você que paga plano de saúde vai ter um aumento de 30% na sua parcela, na sua mensalidade. Então se você paga R$500 de plano de saúde, vai pagar R$650. Isso vai fazer com que muitas pessoas deixem de ter plano de saúde e passem a usar o sistema público de saúde. O que já não consegue suportar a demanda vai piorar ainda mais. Motoristas de aplicativo vão te mostrar pra você em 26,5%. A cada R$100 que você ganhar, R$26 vai pro bolso padrão. Nós vamos ter agora o tal do imposto do pecado. Carros, carros elétricos, cerveja, carne terão taxas maiores. Taxa de 31%. Água de coco vai aumentar 34%. O agro vai ser completamente impactado. Ou seja, todos os alimentos vão ficar mais caros, até mesmo aqueles que foram isentos da cesta básica. Eles podem estar sendo isentos no final. Mas toda a cadeia de produção desses alimentos sofrerão taxas, sofrerão mais impostos. Encarecendo tudo. Só pra você ter uma ideia, o relatório final foi publicado ontem. A gente teve acesso a ele ontem. São mais de 160 páginas que foram entregues ontem à noite e será votado amanhã. É impossível ter tempo bastante, tempo hábil, pra se aprofundar no estudo dessa regulamentação da reforma tributária. É impossível de ter um debate sobre o projeto final. Mas terminaram ontem à noite e quer que seja votado nessa quarta-feira. E aí, o impacto disso, eles fizeram muito bem calculado. Eles fizeram pra que um pacto disso seja gradual ao longo de 10 anos. Ou seja, não vai ter um impacto imediato que cause uma rejeição nesse governo atual. O impacto disso vai ser longo e duradouro. Vai ser gradual.